São estes os destaques. Alain Sharif, luso-americano julgado em Mangualdo por rapto e extorsão, foi condenado a 10 anos de prisão. PSA de Mangualdo oferece viaturas em instituições de solidariedade social. Câmara de Viseu vai voltar a promover as casinhas de Natal no Rocio. Álvaro deixou o académico de Viseu. Diário da Estação Bem-vindos ao Diário da Estação. O Tribunal de Mangualdo condenou o alusão-americano Alain Sharif a 10 anos de cadeia. Alain Sharif, que não assistiu à leitura do acórdão e mais 8 arguidos, foram nos últimos meses julgados pela coautoria dos crimes de associação criminosa, rapto, extorsão, branqueamento e falsificação de documentos. O Tribunal considerou provado que Alain Sharif elaborou um plano criminoso para atrair o empresário Timothy Van Kuy a Portugal e obrigá-lo a fazer transferências bancárias de vários milhões de euros, tendo para isso reunido outros arguidos aliciados pelos elevados proventos. Timothy Van Kuy chegou a Portugal a 15 de fevereiro de 2007 e esteve em cativeiro 10 dias, hospedado em várias unidades hoteleiras da Covilhã, nelas Viseu e Guarda. Alain Sharif foi condenado por vários crimes na pena única de 10 anos de prisão. O seu tio José Guedes foi condenado a uma pena de 7 anos e meio de prisão pelos crimes de rapto qualificado, instrução qualificada e branqueamento. A Fundação PSA Peugeot Citroën de Mangualdo ofereceu duas carrinhas a instituições do Conselho. São carrinhas adaptadas a pessoas com problemas de mobilidade, com oferta no valor de 50 mil euros. Períodos difíceis devem ser uma boa ocasião para reforçar a solidariedade, considerou o Diretor-Geral do Centro de Proteção de Mangualdo da PSA, João Matosinho, durante a cerimónia de entrega das carrinhas à Santa Casa da Misericórdia e ao Complexo Paroquial de Mangualdo. São duas carrinhas de 9 lugares, equipadas e transformadas de forma a serem utilizadas por pessoas com restrição de mobilidade. O provedor da Santa Casa da Misericórdia de Mangualdo, Fernando Almeida, explicou que a carrinha é fundamental para transportar os 142 lares, já que mais de um terço tem grandes dificuldades de mobilidade, além de ser também um transporte igualmente precioso para os utentes da Unidade de Cuidados Continuados, que abriu há poucos meses em Mangualdo. Álvaro já não é jogador do Académico de Viseu. O médio defensivo de 27 anos fecha-se uma ligação de 16 ao Académico, clube onde fez toda a sua formação e onde praticamente fez também toda a sua carreira de futebolista. Pelo menos uma época do Penalvo de Castelo, em 2005-2006, Álvaro vinha sendo pouco utilizado e terá pedido para sair. O que a estação de área apurou não foi sequer uma decisão do novo treinador, Filipe Moreira, e que o próprio Carlos Agostinho já teria dado o seu aval à saída de Álvaro. O futuro do Atlântico ainda não é conhecido, mas sabe-se que há vários clubes da região, interessados nos jogadores. Em final de edição, adiantar que a Câmara de Viseu vai promover no Rússio mais uma edição das Casinhas de Natal, uma parceria com a Associação Comercial de Viseu, integrada no programa Viseu, a Minha Terra Natal. A iniciativa consiste na exposição e venda de produtos de Natal em Casinhas de Madeira, por entidades preferencialmente do Conselho de Viseu. As candidaturas poderão ser efetuadas até às 5h da tarde, no próximo dia 28 de novembro, na Associação Comercial do Distrito de Viseu. Legenda Adriana Zanotto Diário da Estação Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto